Se eu volto de viagem, eu volto segunda-feira, se eu não me engano. Vai fazer essa ordem da ambulância, me para de atrair, para de falar que atrai. Oi, medição. O que você está fazendo aqui, vida? Você vai fazer um dark agora? Olha a boca, garoto. Vamos fazer um darkzinho, vida. É louco. Vamos, amor. Pai de Deus. Tem várias... Mas já me estressou, já, mano. Vira, vida. Tchau. 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 Tchau.